Alguém me tira daqui! Alguém me tira daqui! Alguém me tira daqui! Tô preso aqui, véi! Meu Deus! Me tira aqui, véi! Calma, calma, calma! Estou com a salvação! Meu Deus, me ajudem! Corta o cordão! Muito obrigado! Que ideia! Muito obrigado! Caraca, véi! Obrigadão, cara! Vocês são fera, mano! Meu Deus! Um ano depois, você vem pra me socorrer? Estava fazendo cocô! Estava fazendo cocô! Família! Hoje é o seguinte, mano! Vocês estão vendo essa galera aqui? Vocês estão vendo esses retardados aqui dos meus amigos? Carada no ar! Tomo! Hoje, finalmente, finalmente, chegou o dia da gente revelar a nossa casa nova! A casa onde a gente vai morar durante um ano inteiro! Todo mundo junto, todo mundo gravando vídeo! Na verdade, é uma realização de um sonho, tá ligado? Pra mim é um sonho! Pros moleque também é um sonho! Muito sonho, mano! O que vocês estão fazendo aí, véi? Já tá podando a árvore! É algo que a gente vem planejando já há muito tempo! É uma parada incrível que vai acontecer! E durante um ano a gente vai ter que ficar todo mundo junto! Como se fosse um Big Brother! Praticamente vai ser um Big Brother! Vocês vão acompanhar tudo o que vai acontecer dentro dessa casa! É a primeira casa que eu vou morar com, tipo, com meus amigos! Então, véi! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Todo mundo tá muito feliz! Mas antes disso, o que que vai acontecer? A gente preparou um videoclipe bom ao lado pra vocês verem a nossa casa! E depois, tipo assim, vai ter o vídeo inteiro mostrando tudo dentro de detalhes! Mas, mano, acompanha só esse videoclipe que tá monstro demais, família! Então, fico com essa minha conquista! E eu tô muito capaz! E você sabe que eu sou um do personagem! Eu sempre se sinto que eu sou um do personagem! Eu sempre me sinto que eu sou um do personagem! Quando todo mundo tem 66% conhecimento! E você nem sei que eu sou um do personagem! E agora eu tô impunável! E agora eu tô pronto por colocar! E agora eu tô pronto por ter mais tempo! Porque todos os dias eu tô acionando! Eu tô mais um bom dentro! E agora eu tô pronto! E agora eu tô pronto! E agora eu estou prontos, eu estou prontos Eu estou prontos, eu não vou prontos Eu estou prontos, eu não vou prontos Tchau, tchau 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 Interessando, tá ligado? E eu vou lutar por esse quarto Eu tô nem aí, velho, eu vou lutar por Esse quarto mais top, dane-se, tá ligado? Só que esse quarto daqui também é um quarto Da hora, velho, porque, ó, se você olhar Assim, é um quarto, tipo assim, aparentemente tranquilo Só que, ó, olhem pra cima Mano, olha isso dali, mano Aquilo ali é incrível, mano Olha aquela parada ali, velho, a gente tem aquela janela É aquela janela que eu falei antes pra vocês Que dá acesso lá embaixo E dá pra ver tudo, oi? Desculpa Não, na verdade, esse aqui já tá definido ainda O meu quarto tá do lado aqui, ó O meu é do lado O meu é do lado O meu é aquele liso, bom Já falei, tá falado Esse quarto aqui, ele é muito foda, tá ligado? Porque ele tem uma saída, mano A gente calcula, na verdade, a gente não sabe ainda Mas essa saída, a gente acha que vai dar lá no telhado, tá ligado? Eu acho que é, mano É, não faz sentido, né? Ou então é outro caminho secreto da casa Ou então é outra parada secreta que a gente não sabe o que é, tá ligado? A gente vai ter que explorar muito essa casa, mano A gente vai ter muito trabalho pela frente, tá ligado? A gente vai ter que explorar essa casa aqui porque é uma casa antiga, mano, tá ligado? Eu vou lá pro quarto do... Tomada, cozinha... Caraca, mano, a gente acabou de achar um bagulho estranho aqui Galera, esse daqui então é o meu quarto, tá ligado? Isso daqui, na verdade, é a suíte presidencial Na verdade, é uma suíte... Na verdade, de presidencial não tem alguma coisa estranha Porque é uma suíte grande, na verdade, né? Podre uma parte É, se a gente parar pra pensar, a gente analisar bem É uma suíte estranha, tá ligado? Por quê? Porque, primeiro, reparem que ela tem, tipo, esse negócio aqui na frente aqui, tá ligado? E aqui, ela tem, tipo, é uma sacada com janela Não tem muita lógica, não dá pra entender, tá ligado? Tipo, por que fizeram isso aqui Mas tudo bem, eu não sei, tipo... Eu não sei por quê, mas beleza Na verdade, ele é um quarto grande Tudo isso aqui, tipo, é quarto, tá ligado? Aqui a gente tem, tipo, uma divisória, parece lá, que vem da Grécia E aqui... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu demônio A gente tem, tipo, assim, um espaço que parece pro closet, né? Parece, parece, tá ligado? Aqui a gente tem uma janela, galera Deixa eu mostrar essa janela Olha, essa é a minha banheira Essa janela não tá... Mano, você viu essa janela aqui? Você tem a minha banheira? Não, você viu essa janela aqui? E tá podre? Mano, olha isso daqui, velho Tá muito podre, mano Olha, isso ali é o meu banheiro Que coisa ali é o meu banheiro Como é essa, velho? Você tá destruindo o meu banheiro, velho? A cara tá podre, gente Meu Deus do céu Vou mostrar o meu banheiro Caralho, aí você tira o negócio Tirei, parceiro Você tava muito apoiado Nossa, virado Você tava assim? Puta que pariu Tem que arrumar isso aqui Ó, família Vamos mostrar o meu banheiro O meu banheiro Mano, é o seguinte Eu e o Vinho Nós vamos disputar por esse crime aqui Porque eu tô querendo ele O Vinho também tá querendo ele, tá ligado? Mas que ele é estranho Ele é Ele é, tá ligado? Tem essa parte aqui Agora, ó Tem uma escada No banheiro Que você pega Você desce Que, pô, é essa Que você tá fazendo aí, mano Eu não quero Vai, cara Quase que eu Mano, eu não quero Com o seu, velho Família A parada pra tomar banho É, é, tipo Mano, é muito estranho isso aqui Isso tem que parecer aqui, viado? Parece uma sauna Parece uma sauna Mas não é uma sauna, ligado? Mano, tem chuveiro Tem torneira aqui, tá ligado? Tem, tem a luz aqui, viado Mas é claro Que eu tava indo Não, sim Mas às vezes Podia ter uma luz ali Direcionada pra cá Tem aqui, tá ligado? Mano, é muito estranho Tudo calculado Óbvio, óbvio Você perdeu esse pininho aqui Que da hora Tá, cara Mano, pois é Esse quarto aqui Ele é o maior quarto da casa Então ele vai ser disputado Eu acredito que Tipo, tanto por mim Quanto pelo vinho Mas por algum outro morador Que também vai querer Esse quarto aqui Tenho certeza, tá ligado? E é isso, mano Esse aqui, basicamente É a nossa casa A parte interna Eu vou mostrar a parte da... Vamos lá fora Mostrar a parte da garagem? Vamos Vamos mostrar a parte da garagem Uma coisa A gente tem Carro, tá ligado? Porque eu tenho meu Jetta O Vini comprou agora o Audi Tem o golzinho dele também O Biel tem o Voyaginho E o fundo Se vier no Alaco A gente tem a Kombi Mas a Kombi é enorme E o curso tem o que o gol? É verdade É o Voyagip 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 Sabe por que o Voyagip também? É porque ele tá muito alto, tá ligado? Não tá falando dele rebaixar Ele não rebaixa Porque nós chamamos Voyagip A garagem ela começa aqui E ela vai até lá no fundo Tá ligado? Ah, mano Eu acho que é uns 4, 5, velho Uns 4, 5, tá ligado? É uns 4, 5 carros aqui E aí, exatamente, mano Aqui a gente tem outro portão, tá ligado? Essa casa ela tem basicamente duas entradas, tá ligado? Ali na frente onde vocês viram É a primeira entrada E aqui atrás é a segunda entrada Aqui na verdade tem duas vagas Tipo meio que cobertas Mas a gente talvez não vá usar Porque, mano É a parte comum A parte da churrasqueira A parte da mesa de sinuca A gente ainda tá vendo isso, né não, Biel? É isso aí, mano Exatamente Já tô fazendo a limpeza da piscina Mano, já começa a trabar aí Porque nós vamos entrar na piscina hoje, família Esquece, velho Vamos, vamos Faz a limpeza Oi? Não, vou vazar Vou vazar daqui, mano Vou vazar daqui Porque, velho, realmente Eu e os meninos A gente tá meio Tão meio assustados Com essa disparada Dessa casa aqui ainda, tá ligado? Mas estamos felizes Porque a gente vai morar junto E aqui em Balneário Camboriú, mano Não tem outra casa de youtubers, tá ligado? Nós somos os primeiros aqui da cidade A montar uma casa de youtubers, tá ligado? E eu tô pensando Eu acho que é até do estado de Santa Catarina, mano Eu não lembro de ter outra casa Se eu soube que estiver fazendo, tipo Se eu estiver falando alguma coisa de errado, mano Me corrija aqui nos comentários Mas, mano Casa de youtubers Que youtubers vão morar Eu acho que, mano Em Santa Catarina não tem, tá ligado? Não tem, mano Dê isso, mano Mostrar uma casa inteira Cuca Mano, ó A casa inteira é enorme, tá ligado? Tem muita coisa aqui Mano, tem muita coisinha que eu tô com medo, tá ligado? Principalmente aquela da sala ali É, eu já falei pra galera E eu não fico sozinho nessa casa aqui Nem a Paula, até porque eu não sou nem morador Então eu tô até da boa É, sobre você a gente vai pensar, né? Mas, beleza Deu a tua ideia Biel Oi Fala pra mim o que você achou dessa casa, mano Achei bem mal assombrado Você tá parecendo um detento, viado Um ex-detento É, mano Você tá muito feliz A gente sabe a hora de estar assim A piscina e churrasquinha Mas lá dentro do feio Olha lá, viado Meu Deus, vou fazer uma porta lá Eu tô falando essas ideias, hein? Mano, o cara de maçaneta Cara de maçaneta, eu tava ali embaixo Ele bateu outra, viado Meu, eu tô maluco Mas você curtiu a casa, mano? Gostei, gostei, gostei Curtiu, mas ficou meio assim É, meio com um pé pra pé Não, pé atrás É, exatamente Pega atrás do... Pega atrás do nariz Pega atrás do pé A frente do olho Você, mano, o que você acha? Ela é do jeito que... Ela tem tudo o que a gente precisa, tá ligado? É, exatamente É, se a gente parar pra pensar Se a gente parar pra pensar, mano A casa ela é meio cabulazona É, tá ligado? Mano, Chegão Eu preciso saber de você O que você achou dessa casa, velho? Mano, eu achei uma maravilha essa casa Mano, é foda, né? Uma maravilha Eu já vou dormir aqui hoje Você acha que a gente acertou na escolha da casa? Acertou É? Eu acabei nessa piscina, ele é enorme Mano, essa piscina aqui é muito da hora, velho Mano, a melhor parte da casa É área estéreo, área de lazer, tá ligado? É o que a gente tava procurando Tipo assim, porque quarto às vezes pode ser, tipo, bem pequenininho A gente só precisava de um espaço pra gravar Aproveitar que você chegou aqui O que você achou da casa? Fala, fala assim A gente chegou faz duas horas Achou? Parabéns Show de bola Pronto Foi o João, pai? Calma Caralho, velho É grande também, né? É não, tô tão longe Calma, ele chega um pouco longe Cara, vai lá Galera, o João tá se contradizendo Mas é isso, galera Mostramos a casa Todo mundo hoje fez vídeo aqui Então vai sair vídeo também no canal de todo mundo E é isso, mano A partir de hoje Vem uma nova era aí Mano, é uma parada totalmente diferente Que vai acontecer, tá ligado? A gente vai dar o sangue, na verdade, nessa casa Demorou? Se você gostou, deixa muito like Se inscreve no canal Pra gente bater logo 700 mil inscritos E é isso, mano Um beijo Um abraço Fui Fui